Então, Daniel, você tinha falado em certo momento de que acreditar, ter esse tema de crença, não parecia mudar tanto a questão da saúde mental, mas tinha uma incidência maior de trazer sentido para a vida das pessoas. Isso. A pessoa ver sentido na vida, será que pode ter alguma melhora na saúde mental? Sim, existe uma associação entre sentido de vida e saúde mental de forma geral. A gente até considera sentido de vida, em algumas pesquisas, como um pedacinho da saúde mental. O que é sentido de vida? Para alguns autores, tipo Martela e Steadier, envolve três componentes. É você ter propósitos na sua vida, algo que te dê uma direção, onde eu quero chegar. Então, isso faz parte do conceito de sentido de vida. Tem um outro componente, que é a sua visão de mundo, ou seja, o conjunto de crenças que você tem, para compreender quem é você, sua missão aqui na Terra, como as coisas funcionam. E um terceiro componente, que é o quanto você gosta de viver. Sua vida tem valor, se você sente que vale a pena estar vivo. Então, esse combinadinho aí, desses três elementos, fundamentam essa noção de sentido de vida na psicologia. E por que a religião e até a espiritualidade não religiosa estão associados com mais sentido de vida? A gente tem algumas hipóteses aí. Uma delas é que a religião e algumas espiritualidades fornecem as respostas para as nossas questões existenciais. Então, a pessoa religiosa, ela tem ali um arsenal de respostas para essas questões. Quem sou eu? Como eu devo viver? Como tudo começou? Como vai ser o fim dos tempos? Se é que vai ter um fim dos tempos? Então, várias dessas questões. Como eu devo viver? As respostas ali, na Bíblia, eu posso encontrar um exemplo, né? Para quem é cristão, por exemplo. Então, para essas questões existenciais, a religião, ela é uma fonte muito poderosa de respostas. Ao passo que os agnósticos, no meu estudo aqui, foram os que apresentavam menos sentido na vida. Menos do que os ateus. Por quê? Porque os agnósticos, por definição, pelo menos pensando na existência de Deus, eles suspendem o seu juízo. O agnóstico é aquele que fala, eu não sei se existe Deus, se não existe Deus. E muitas vezes fala isso porque acha que os argumentos a favor e contra são igualmente ruins, ou são igualmente bons e eu só estou em cima do muro, eu não sei, tem bons argumentos de cá, de lá. Ou às vezes acreditam que é impossível ter qualquer noção sobre a existência ou inexistência de Deus. Caramba, eu tinha a noção errada do que era agnóstico. Achava que era... acreditava em Deus, mas não tinha religião. Não, não. Aí é o espiritualista. Pelo menos, assim, algumas pesquisas, tá, Lutz? Eu não estou dizendo que seja consenso, mas muitos autores na minha área de pesquisa, que é a psicologia da religião, entendem que o espiritualista é aquele que tem alguma fé, que tem algumas crenças, mas não está na religião. Esse é o espiritualista. O agnóstico tem um pouco mais de controvérsia em torno desse termo. O que a gente tem usado nas minhas pesquisas é esse cara ou essa mulher que tem uma dúvida marcante sobre a questão da existência ou inexistência de Deus. É o que responde, não sei, quando é questionado. Deus existe ou não? O que você acha? Cara, não sei. É o agnóstico. O crente, né? O religioso, o crente, vai dizer, ou teísta, que é outro termo às vezes atribuído, vai dizer, cara, existe. Ou tem certeza que existe. Ou, eu acho que existe. Pode até ter um pouquinho de dúvida. Mas se a sua inclinação é acreditar, você é um crente. O ateu já está no outro lado do espectro. O ateu vai dizer, não, não existe Deus. Ou, olha, provavelmente não existe. Ou, ah, tendo a achar que não. Eu acho que esse trem aí é tudo invenção humana. Esse é o ateu. O ateu pode ter um pouco de dúvida, veja só. Alguns autores, e aí entra confusão, Lutz. Tipo o Pirula, você deve conhecer o Pirula, né? O Pirula, ele trabalha com o conceito de agnosticismo que, na minha opinião, com todo respeito e admiração que eu tenho pelo Pirula, beijão pra ser Pirula, mas eu acho que às vezes confunde, porque ele fala que é um ateu agnóstico. Ele já mescla os termos. Ateu no sentido de não ter crença em Deus e agnóstico no sentido de que ele não pode provar que Deus não existe. E tem gente que fala que é um teísta agnóstico. Teísta porque acredita em Deus e agnóstico porque não consegue provar. Eu acho que isso aí bagunça um pouquinho a cabeça das pessoas. Eu prefiro falar assim, olha, o agnóstico é o que responde não sei. É o que tá meio em cima do muro. É que não tem uma opinião significativamente pendente pra sim ou pra não. Ele tá meio perdidão assim. E pode ser um perdido bom, tá? Perdido no sentido de, não sei, cara, o que pensar. E eu tô feliz com isso. Pronto. Tá feliz? Tá susto? Ótimo? O ateu, ele já vai pender pra descrença. Não. Deus não existe. Pra mim isso aí é balela, uma invenção. E o crente pro lado de cá. Então, é com essas noções que eu trabalho. Agora, por que eu tava falando de agnóstico? Eu esqueci. Cara, também não lembro. Mas você falando isso, cara, me veio uma... Se vier na sua cabeça, pode puxar. Mas essa vontade que a gente tem de querer ter a resposta das coisas e tal... Será que não teve uma função na nossa... Por que que isso existe, né? Todo comportamento tem uma função. Então, justo. Por que que essa vontade de querer ter uma resposta, seja ela não existe ou existe... Por que que essa vontade tá dentro da gente, né? Será que teve alguma função durante a evolução? Será, cara? Muito boa pergunta. Mas eu lembrei por que a gente começou a falar de agnóstico. E aí, depois eu volto na sua pergunta. Por que o agnóstico tem menos sentido na vida? É um pouco menos, né? Demais também não. Talvez porque seja o sujeito que tem mais lacunas ali pra responder essas grandes questões. Talvez o ateu, mais do que o agnóstico, beba da fonte da ciência pra encontrar algumas respostas pras suas questões. Talvez. É uma hipótese só. A gente não confirmou isso, não. Mas a gente levantou essa possibilidade na discussão lá do nosso estudo, que foi publicado como produto do meu doutorado. Então, talvez o agnóstico, por não ter grandes respostas pra essas questões, tá mais de boa com a sua incerteza, mas ao mesmo tempo tem uma visão de mundo menos fechadinha de respostas. E isso impacte o seu sentido geral de vida. É uma hipótese, tá? Não tô martelando isso aqui. A gente tem que investigar mais. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal. Beleza? Valeu, até a próxima e tchau.